Teve um engenheiro de Birigui que trabalha para uma empresa que presta serviços para a Vale. Ele estava embrumadinho no momento do rompimento da barreira. Ele gravou um vídeo com o celular poucos minutos depois. Dá só uma olhada. Está todo mundo aqui em cima e me abre. Mais uma barragem que pode acabar estourando. Você está preocupado. Estourou a barragem 1, tem a barragem 6. Então a gente está preocupado aqui. Estamos esperando algum helicóptero, alguma informação mais clara para poder sair daqui. O helicóptero lá em cima. A preferência é para baixo. Pessoal, a gente está tranquilo. A preferência é legal. Imagine você o desespero de ter a informação do rompimento. Você está lá com seus colegas trabalhando e não sabe depois. Não tem informações, muitas delas desencontradas. Para onde fugir, como se proteger, enfim. É uma angústia muito grande. O repórter Guilherme Leal está em Birigui agora com o engenheiro e ao vivo conversa com a gente. Guilherme. Oi, Marcelo. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, eu falo aqui ao vivo do Jardim Atenas, em Birigui, onde nós vamos conversar com uma pessoa que sobreviveu a essa tragédia ali em Brumadinho, Minas Gerais. Mais uma tragédia que chocou com certeza toda a população aqui do nosso país, né, Marcelo? Vou falar agora com o Raul Amaral, ele que é engenheiro, estava prestando trabalho para uma empresa que trabalhava, né, para a Vale. Raul, onde você estava e como você percebeu a dimensão dessa tragédia? Boa tarde. Sim, na verdade, eu fui perceber a dimensão mesmo depois de tudo ocorrido, vendo nos jornais. Mas eu, no momento em que aconteceu, eu estava por fora do refeitório. Graças a Deus, se eu estivesse dentro do refeitório, não tinha conseguido, não tinha tido chance de correr. Eu estava por fora. E aí começou um barulho grande, um chiado muito grande, numa parte em cima, né, a uns 800 metros. A gente percebeu o pessoal correndo, mas até o momento eu não corri, porque eu não sabia de barragem. Eu achava que eu estava num lugar normal seguro, achei que ia ser uma explosão em algum barracão, uma máquina lá perto. Então, alguém perto de mim gritou, aí estourou a barragem. Assim mesmo, eu estranhei, quando eu olhei para cima de novo, aí sim, eu vi vindo árvore, caminhão, caminhonete, aquela avalanche mesmo, destruição. Aí sim, eu decidi sair correndo. E como que era o espaço lá? Descreve um pouquinho para a gente. Era um lugar, tinha saídas de emergência, todo mundo correu para a mesma porta, como é que foi? É assim, na verdade, era um lugar aberto, né? Era aberto, você tinha ruas, porque a vale é muito grande lá, né? Então, todo mundo correu para o mesmo lado, vamos assim dizer, que foi para a portaria, porque é o lado inverso de onde estava vindo a avalanche, né? Agora, placas de sinalização, lugar seguro, essas coisas, não tinha. O que eu percebi é que já tinham me falado que houve um treinamento há uns dois meses atrás disso, e todos foram para o mesmo lugar, que é esse lugar que a gente ficou alto. Eu percebi porque apareceu vários caminhões, várias caminhonetes da vale nesse mesmo lugar depois que a gente chegou. Você chegou a ouvir algum tipo de sirene, teve algum tipo de aviso para que você corresse? Deveria ter, mas não teve. O pessoal comentou depois que tinha esse sistema, havia instalação, no entanto, nem no momento nem depois, em momento nenhum, houve algum tipo de sirene de aviso. Acredito fortemente que se tivesse, no mínimo, metade das pessoas que ficaram soterradas não teria ficado. Você chegou a me dizer que entre o momento que você percebeu ali, né? Que estava acontecendo alguma coisa estranha, e até o momento do seu socorro foi um espaço de tempo muito curto. A que é que você deve, você ter conseguido sobreviver? Bom, primeiro eu vou contar bem rapidamente como foi o momento, e no decorrer vocês vão perceber. Eu estava sentado lá fora, num lugar de descanso, que o pessoal faz a hora de almoço, por causa dos ajudantes da vara que estavam nos ajudando. Eu tinha que fazer a hora de almoço deles. E aí, de uma hora para a outra, começou um barulho, um chiado, parecendo um comprensor muito grande, escapando o ar. Bem grande. Então eu levantei, olhei lá para cima, não estava vindo barulho, achando estranho. Como eu não sabia nada de barragem, eu achei que era algum galpão com alguma máquina que fosse explodir. Até me preparei para correr, mas imaginei que seria assim, 50, 100 metros, só para distanciar. No entanto, aí o pessoal que estava junto comigo, que já conhecia, gritou, estourou a barragem, começou a sair correndo. Eu achei estranho, olhei para cima de novo, foi onde eu vi, vindo a destruição, e corri, corri bastante, nesse sentido da portaria. Primeiro, porque é o inverso de onde está vindo, segundo, é um lugar mais alto, terceiro, é a saída. Corri para lá, estava todo mundo correndo para esse lugar. Depois de uns 100 metros, eu corri, eu dei uma pequena olhada para trás, bem rápido, para ver como é que estava. Já estava na metade da distância com a qual eu tinha vindo primeiro. Mais uns 50 metros, eu olhei de novo, já estava no restaurante. Então, nesse momento, eu percebi que ia me pegar, que eu não ia conseguir. Então, foi onde eu comecei até a pensar em me esconder em algum lugar, o que, graças a Deus, eu não fiz, porque eu vi depois que cobriu tudo. E, nesse momento, passou uma caminhonete da Vale, fugindo também. Eu gritei, gritei, o cara parou, graças a Deus, o motorista chama Gleiso, não sei o seu nome, eu sei que chama Gleiso. Ele parou, aí eu pulei na caçamba da caminhonete, ele acelerou mais uns 600 metros, parou de novo, mas bastante gente entrou em cima, em cima de mim ali, uns 15 pessoas chutam eu, e aí ele acelerou bastante. E foi para esse ponto, a gente ficou ilhado lá. Raul, muito obrigado por enquanto. Olha, Marcelo, eu vou fazer uma pausa rapidinho aqui com o Raul, porque daqui a pouco ele vai contar como que ficou depois, o antes e o depois dessa destruição que atingiu ali a cidade de Brumadinho, viu? Tá certo, Guilherme, a gente te aguarda. Então, obrigado por enquanto. Olha, só algumas informações aí para quem está em casa. Dificuldade do reconhecimento. Por enquanto, 61 pessoas foram encontradas mortas, mas menos de 20 foram identificadas. Porque, segundo o IML, tem toda uma dificuldade na identificação dos corpos por conta do minério de ferro, que acaba no primeiro momento já dificultando a identificação pelas digitais. O IML estava explicando o seguinte, que o primeiro passo, obviamente, é tentar pelas digitais. Não conseguiu, parte então para cada dentária, que são os dentes. Depois de toda essa identificação, não conseguiu ali documentos dos dentistas, das possíveis vítimas, não conseguiu identificar, aí sim faz a coleta de material genético pelo DNA. Bom, tem algumas informações que ajudam no reconhecimento, que não só a polícia, como o IML e também familiares, são informações que são utilizadas para esse reconhecimento. Por exemplo, raio-x de qualquer parte do corpo, especialmente dos dentes, né? Mas outras partes do corpo podem auxiliar também por dimensão de ossos, tamanho e etc. Fotos recentes que destaquem o sorriso da vítima, porque com a dentição a polícia consegue então fazer toda essa identificação. Em um outro ponto também, fotos de tatuagens, cicatrizes mais fortes, anéis, pulseiras que as pessoas costumavam utilizar e também piercings, são informações que acabam auxiliando nesse processo de identificação. O número de mortos está crescendo, os trabalhos se começaram hoje durante a madrugada e se estendem ao longo de todo o dia. O clima em Brumadinho, todo mundo tem visto aí no primeiro impacto, ao longo de toda a manhã, tem visto que o clima lá é realmente de muita tristeza, porque isso não foi um acidente, isso foi um crime, né? A gente tem falado muito sobre isso, foi um crime ambiental e um crime contra centenas de famílias que agora estão chorando a morte, ou chorando a morte dos funcionários, ou então o desespero por conta dos desaparecidos. Bom, a gente volta a falar sobre o caso de Brumadinho, o repórter Guilherme Leal volta a conversar com a gente, ele está em Birigui, com aquele engenheiro que presenciou tudo de perto e agora conversa com a gente. Vamos retomar o nosso assunto, Guilherme. Oi, Marcelo, eu volto a falar aqui do Jardim Atenas, em Birigui, onde vive o Raul Amaral, o engenheiro que estava lá em Brumadinho no momento do rompimento da barreira, da barragem da Vale do Rio Doce. Ô Raul, conta pra gente, no momento que você percebeu que você tinha sobrevivido, o que você pensou e qual que era a paisagem ali daquele local? Bom, primeiramente alívio, né? Consegui, porque infelizmente, depois da corrida que juntou todo mundo, como eu não trabalhava lá, então eu não tinha conhecido. E o conhecido que eu tinha, graças a Deus, também conseguiu sair ileso. Mas você vê muita gente triste, muita gente chorando, falando, ó, tal pessoa estava em tal lugar, tal pessoa acho que não conseguiu, não estou conseguindo contato. Então, alívio, mas apreensão, tristeza, né? E aí, uma coisa que eu achei interessante, como eu te falei, eu não sabia da barragem, eu achei que era água. Então, eu achei que fosse voltar lá no lugar, nosso carro ia estar de ponta cabeça, as coisas iam estar feias, cheias de água, suja. Mas não, era lama. Chegamos no local, estava liso. Parecia que nunca tinha construção, não tinha nada. Só havia as pontas das máquinas maiores, como vagões, tratores, porque a lama, ela cobriu mesmo, né? Até como eu tenho que gostar agora há pouco, se não fosse uma lama tóxica, parecia que a natureza havia se restabelecido, né? Infelizmente. Raul, a gente ouve uma comoção muito grande no Brasil todo, né? Como é que você percebeu ali a movimentação de voluntários, depois disso, defesa civil, o movimento ali para tentar ajudar tantos parentes, né? Quanto os sobreviventes. Ah, não, graças a Deus, de costume, isso é uma cultura do brasileiro de ajudar, isso foi claro, né? Vários bombeiros, bombeiros se preocupando de fazer o resgate, né? Eu percebi até chegando carros fora de estrada, que às vezes nem eram de profissionais nisso, mas eles se disponibilizam a fazer isso. O próprio pessoal da Vale, bom, esse é o que eu vi, tá? Várias pessoas reclamando, ah, vale, o pessoal da Vale não ajuda, não dava assistência. No mesmo dia, eu falo, tem que lembrar que os funcionários da Vale também sofreram o acidente, você não tinha funcionário. No entanto, os que estavam de folga, todos foram chamados e todos vieram, deram assistência para nós, foi um trator da Vale, inclusive, que chegou até onde a gente estava ilhado, deram água, disponibilizaram o ônibus para levar o pessoal de volta para casa. Então, assim, você percebe que houve o mesmo empenho na ajuda. Tá certo. Raul, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui para o SBT Interior. Olha, Marcelo, a gente percebe que há sempre ali a solidariedade, mas tanto o Raul quanto todos nós, nós esperamos que esse tipo de acidente não ocorra novamente. É, como eu volto a falar, não foi acidente, Guilherme, foi realmente um grande crime ambiental e contra pessoas que, infelizmente, a gente está vivenciando. O segundo grande crime, no intervalo de três anos, como o Sid Marcos trouxe agora há pouco, ele relembrou muito bem a questão de Mariana e agora esse caso também em Brumadinho. Obrigado pela sua participação. Agradeço também ao Raul pela disponibilidade em conversar com a gente aqui no nosso SBT Interior. O jornal foi assim, se vê a informação foi chegando, notícias chegando para você, claro, para trazer sempre a informação em primeiro lugar, a informação de última hora para você, meu amigo, que está sempre acompanhando o nosso SBT Interior. Combinado?